O projeto que prevê a concessão de aparelho sensor e medidor eletrônico de glicemia para crianças diabéticas é de autoria dos vereadores Dinei Lennon e Regina Sioff. Nós estamos propondo que o município, através, é claro, da Secretaria de Saúde, que possa fazer aí uma triagem social, assim como é feito com a oxigenoterapia domiciliar, e aquelas pessoas, aquelas crianças que forem diabéticas e não tiverem a condição socioeconômica de ter o seu medidor possa receber esse medidor e ter esse controle eficiente e sem sofrimento e com muito mais qualidade em relação ao controle do diabetes. O vereador Lucas Arruda está preocupado com a falta de feijão na alimentação servida aos alunos da rede municipal de ensino. A merenda escolar, para muitas crianças, para todas as crianças, é essencial, mas para muitas delas, muitas famílias, tem na merenda escolar a principal refeição. Então é muito importante que o município garanta essa refeição de qualidade, que todos os itens estejam garantidos. Já recebemos informação que essa semana já vai regularizar essa situação, mas nós queremos entender o porquê desse tempo todo, sem essa alimentação adequada, e como isso pode ser resolvido para que não aconteça novamente. A mesa diretora da Câmara apresentou pedido de informações para saber o destino do dinheiro arrecadado com multas que são aplicadas pelo PROCON. É referente a alguns questionamentos que nós recebemos sobre a aplicação das multas aplicadas pelo PROCON, se está sendo desvinculadas as receitas da aplicação dessas multas. Então, se isso estiver acontecendo, é para que encaminhe os relatórios, para que nós possamos aqui, enquanto vereadores, analisar esses relatórios. O presidente da Câmara entrou com um requerimento questionando o valor que a Prefeitura está aplicando na iluminação e decoração de Natal nesse ano. Nós sabemos que boa parte desses enfeites tem sido alugados, então nós queremos entender a questão do valor, se parte desses investimentos talvez não poderia ser comprados ao invés de locado. Também, quais os valores que o DME tem colocado nesse investimento, que é fruto da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, ou seja, recursos da população. Então, o pedido de informação é justamente para trazer esclarecimento, lembrando, sim, que nós entendemos da importância desses preparativos, mas que, de fato, ele possa ter a transparência na questão dos recursos que têm sido utilizados e, principalmente, pensando se não existe a possibilidade de, ao invés de apenas locar, quem sabe adquirir esses produtos e esses produtos poderem ser utilizados nos anos posteriores. Obrigado. 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 Obrigado.